Nós tá na cola do Azimut, só parte absoluta, hidropônico pra quem curte, cê nós se não se desculpe As gata perfuma o ar, e nós bronzeia o céu, na corrida pra mudar, Jorge Armando e Amistel Com favela com síndice Só rapaziada, começando mais um vídeo juntamente com vocês E bom galera, no vídeo de hoje trago mais um videozinho top de pro canal Mais um carro vlog, uma forma diferenciada aí pra vocês E mano, se vocês estiverem curtindo, já deixa seu like aí, já comenta Se inscreve no canal que é muito importante rapaziada E mano, é o seguinte, tamo descendo ali no Giovanni, na unidade prevalece Bora passar ali no posto ali primeiro, calibrar esses pneus aí Calibrar meus pneus rapaziada, e vamos ver como é que vai ficar a qualidade de imagem, qualidade de vídeo Vamos ver, eu tô fazendo alguns testes aqui primeiro Mas se eu marco fique legal, vou postar aí pra vocês Se vocês curtirem, comenta aí, terminou? Então só bora lá rapaziada Vou passar ali no posto, é, murchar um pouco esses pneus Porque o carro tá muito cedo Entendeu rapaziada E pra quem não sabe, o carro tá não se pensou a rosca Então ele fica um pouco mais duro com os pneus bem cheios, né Então só bora lá calibrar esses pneus E aquele naipão, né rapaziada Vou colocar o cinto porque Porque nós também temos que ter uma segurança, né Tinha no modelo, rapaziada Pode escutar um som Tinha no modelo, rapaziada Imagínate Tú y yo Yo en la playa La arena El mar El sueño de las olas Recorrendo todo Tu cuerpo D-C-7 Producciones 20 y 20 Valeu Y 29 Cabece Cabece Cadê as teias Deuxo Trabajando Em Trabajando Crabajando Trabajando Deuxo Trabajando 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 O que é isso? Alô J. Phil, traz o gin, traz o gold, traz as bebidas todas. Hoje elas vão ficar loucas, hein? Olha, família, tá aquele jeito? Vamos adicionar nossas transmissões. É o ExplodeFuck original. ExplodeFuck original. ExplodeFuck original. ExplodeFuck original. Hoje, câmera e ação fica de Quatamor, hoje, câmera e ação fica de Quatamor, agora, ator é atriz, o TH é o ator, Blitz Style! Você diz que eu sou tua paixão, tá pensando que assim você vai me promover, mas isso fica só entre a gente, Vamos ser marido e mulher mas de uma forma diferente, o bagulheta dá uma picada, que picada, que picada, que quicada, que picada, que cama tem que ser bravo, aí eu mando pa elas, mando pa elas, mano, só por bailar, ela passou e mexeu com o meu coração, O que que eu faço, mozã? Pago, sobe, sobe, sobe Vite ali, já tá apaixona E essa logo desce, desce Pago, sobe, sobe Aqui você, então não vem não de esperta Inocente, é o caralho Tá todo tramado com a colega Hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem... Please, style it Só vai quem... Quando eu consigo bagunçar A câmera aparece, para de gravar, né? Ô, mas sacanagem Alarme tudo lá no fundo, rapaziada Só deu uma estraladinha Já foi três ali, pra conta Você tá doido, hein, rapaziada? Mano, bagulho é doido demais Pena que de dia não dá pra enxergar nada Só escuta o barulho mesmo Mas aquele modelo, né? Já estamos chegando ali, então Nem vou continuar, não Na volta eu gravo pra vocês, vamos ver se eu consigo Mas dá pra dar uma brincada a mais, né? Então só vamos lá, rapaziada Música 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 Bom família, esse foi o vídeo Se você gostou, não esquece, deixe o seu like Compartilhe com seus amigos Tamo junto, rapaz Eu fui lá no Gilvane Eu fui lá no Gilvane lá Tava fazendo essa caixa residencial Que nem vocês viram Cortei a madeira Fiz tudo Passei a enfiação E eu tava montando ela Porque justamente Eu tava com uns projetos aí Tô ainda, né? Então eu tava aprendendo Eu tava realmente Aprimorando meus conhecimentos Aprendendo a montar caixa Fazendo os cortes Eu tava lá pra aprender, rapaziada Então o Gilvane conseguiu me ajudar bastante E bom, mano Consegui aprender várias coisas Tô dando aprimorado Tô fazendo curso também De som automotivo, rapaz Até mesmo pra mim Pra mim mesmo, sabe? Ter o próprio conhecimento Mexer no meu som Fazer Tipo assim Uns projetos muito massa Eu mesmo fazer Vocês dando ideia Vocês comentando Vocês falando Ó, põe isso Põe aquilo Faz esse tipo de caixa Põe essa cor Mano, eu vou fazer de acordo com vocês Então De acordo com o meu pensamento também E eu quero gravar um vídeo pra vocês, mano Sobre o meu projeto Pra essa saber, rapaziada O que que eu quero fazer O que que eu quero pôr Entre rodas, suspensão Som Tudo, tudo, tudo Eu quero falar pra vocês Então, mano De pouco em pouco A gente vai evoluindo E eu vou gravar esse vídeo aí pra vocês Deixando a opinião de vocês Então já deixa aí nos comentários Logo já A opinião de vocês Então, mano Espero que vocês tenham curtido O vídeo Espero que vocês estejam curtindo A frequência de vídeos aqui do canal Então Vai me apoiando aí Deixando o seu like Se inscrevendo no canal Comentando aí Que é muito importante Me siga lá no Instagram, rapaziada Se vocês fizeram um vídeo Ou uma foto do seu carro tocando lá Pode mandar lá pra mim no direct Que eu vou estar repostando aí pra vocês Demorou, rapaz? A gente segue lá Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau Tchau Tchau